Susto em São Sebastião. Veja a imagem. O menino caminha na rua tranquilo e pisa em um buraco com a tampa solta. Você viu aí? Que perigo. E agora você vai rever a cena. Você vai rever a cena. Olha lá. O local é um papalixo com dois metros de profundidade na avenida principal no Morro da Cruz, Conjunto 2. O acidente aconteceu após a retirada de um papalixo pelo SLU, o Serviço de Limpeza Urbana. Os funcionários deixaram apenas coberto por uma placa de Eucartex. Por sorte, muita sorte, o menino passa bem. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com o Rogério Ulisses. Ele socorreu o menino rapidamente. Rogério, boa noite. Muito obrigado pelo carinho e gentileza com a nossa produção. Rogério, como é que foi, hein? Como é que foi para você ali essa situação? Bem, Henrique, na verdade, o que ocorreu ali foi uma verdadeira armadilha. Porque o papalixo, ele está muito próximo de uma calçada que foi feita recentemente pela atual gestão. É perceptível que, ao retirarem o equipamento, provavelmente para fazer uma manutenção, não foi colocado nenhum tipo de alerta, nenhum tipo de sinalização para que os pedestres, as pessoas que transitam por ali, soubessem que havia um buraco aberto. A criança vem distraída e é um desespero, porque ali, além do buraco, você tem um chorume que recolhe toda aquela questão tóxica, caco de vidro, enfim. Graças a Deus, não tivemos aí uma tragédia, mas a gente fica refletindo. Se fosse uma idosa, uma mulher grávida, qualquer pessoa poderia ter caído ali, porque era uma verdadeira armadilha, uma irresponsabilidade, porque ao tirar o equipamento, minimamente o que a gente espera é que haja uma devida sinalização para que todos possam estar ali atentos e a gente possa evitar acidentes graves, como esse que ocorreu ontem na principal avenida do Morro da Cruz, que é um dos maiores bairros da região administrativa de São Sebastião. Você tem total razão. Assim, embaixo, com tudo o que você falou, sem dúvida nenhuma, a gente poderia estar aqui registrando uma grande tragédia, uma grande tragédia. Imagine só se fosse realmente uma mulher grávida, por exemplo, só para dar um exemplo. Agora, Rogério, como é que foi com o menino? Quando você chegou junto ali com outras pessoas, ele estava muito assustado, ele se machucou muito, machucou muito a canela ali, cortou ou não? Henrique, dada a gravidade da situação, a profundidade do buraco, a quantidade de resíduos, de churume, de caco de vidro, o que a gente percebe é que houve ali a mão de Deus, porque ele teve lesões leves, ele não teve machucados graves, mas foi realmente a proteção divina, porque poderia ter sido algo de uma gravidade muito grande. E nos preocupa o seguinte, esse papalixo, em particular, ele fica próximo ao comércio, por isso que foi tudo filmado, né? Ali haviam muitas pessoas, comerciantes, pessoas que estavam comprando no comércio, passa muito carro. Porém, existem dezenas de papalixo em São Sebastião, e alguns deles ficam em áreas mais isoladas. Portanto, se essa é a prática do SLU, de retirar esses equipamentos e não sinalizar, a gente tem medo que um outro acidente como esse possa ocorrer, inclusive, numa área mais distante do centro, numa área mais distante, onde não tenha como prestar socorro, e a gente pode ter aí, como a gente fala novamente, uma tragédia. Fica o pedido da comunidade para que o SLU faça esse manejo, faça essa reforma, com mais responsabilidade, com a devida sinalização, porque é algo muito arriscado. Acredito que é a primeira vez que tenha ocorrido isso no Distrito Federal e que tenha sido filmado. A gravidade é porque conseguiu filmar, né? Tinha até ali um carro da administração regional, uma pessoa identificada com a camisa da administração regional que presenciou a queda e não prestou socorro, saiu ali fugido do ambiente. Então, assim, o que a gente pede em nome da comunidade é que tenham responsabilidade com esse equipamento, porque ele é muito perigoso. É um fosso de mais de dois metros de profundidade, recheado de chorume, de líquido, de sujeira, de caco de vidro, de tudo que existe no lixo, e a gente não pode ser submetido a esse tipo de risco, porque quem tem mãe idosa, como a gente falou aí, é uma pessoa com dificuldade de locomoção. Qualquer pessoa, um adulto, está sujeita a cair dentro de um buraco desse. Isso não é minimamente razoável. É, e outra coisa, né, Rogério? Você não pode largar um serviço no meio do caminho dessa maneira numa rua movimentada como essa, não é? Eles foram aí fazer o serviço, saíram por algum motivo, sei lá, eu para almoçar, para alguma coisa, e largaram de mão, colocaram um eucatex ali em cima e achavam que, ah, não vai acontecer nada. Não, você tem que ser preventivo nesse tipo de trabalho, pelo amor de Deus, né? Quem trabalha mexendo na rua, no meio da rua, ainda mais com um buraco desse tamanho, imagina-se que é treinado, né, para executar primeiro o serviço completo, não largar o serviço no meio do caminho, né, como esses caras largaram, né, e foram embora. É uma empresa terceirizada que atende o serviço de limpeza urbana. É preciso que a direção do SLU cobre dessa empresa com força, com força, né, medidas de segurança, sem dúvida nenhuma. Ô Rogério, eu quero muitíssimo te agradecer, sua gentileza, te parabenizar aí realmente pela sua iniciativa ao lado de outras pessoas ali que acudiram, né, esse menino, e graças a Deus, né, ele passa bem. A gente te agradece, Henrique, pela atenção sempre com a nossa cidade, e fica aqui uma reflexão sobre essa modalidade de descarte de lixo, porque aqui em São Sebastião são dezenas e dezenas de papo a lixo, e a gente começa a perceber que essa modalidade, além de não conseguir suportar a quantidade de lixo, é comum que você tenha lixo do lado de fora, porque não suporta a quantidade de lixo, em especial no final de semana. Então, além de ser uma modalidade de coleta que não suporta a quantidade de lixo, em alguns momentos ainda coloca em risco as pessoas que transitam próximo desse equipamento. É necessário rever se isso de fato é positivo para o Distrito Federal, ou se nós precisamos pensar em uma outra modalidade de coleta, porque depois do que a gente viu ontem, a gente realmente está correndo risco, e isso não pode acontecer de novo. Muito obrigado, viu? Um abraço, Rogério, um abraço, obrigado pelo carinho. Olha só, a administração de São Sebastião diz que está em contato com a família e que recebeu a notícia que Tiago Passabem teve escoriações leves sem gravidade e que a administração está à disposição do que for preciso. O SLU informa que o papaliste foi retirado na quarta-feira para manutenção das pinças laterais do equipamento e que foi recolocado no mesmo dia. No intervalo do trabalho, aconteceu o acidente com a criança. A empresa lamentou o ocorrido e pediu imediatamente a empresa responsável pela operação do equipamento para que faça medidas adicionais de segurança. A direção do SLU diz ainda que entrou em contato com a família da criança e presta todo o apoio necessário. Olha só, quero falar aqui diretamente com a direção do serviço de limpeza urbana. Ok, tá? Ok. E o Clóvis está passando a imagem de novo aí. Olha, acidentes acontecem, mas não pode uma empresa, repito, parar o serviço no meio e não se preocupar com a segurança das pessoas. Imagina nessa cena se fosse uma mulher grávida, uma pessoa idosa. Estaríamos aqui agora com quase toda certeza falando de uma tragédia. Mais atenção sempre em serviço no meio da rua.